Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, quando estiver, seja lá, como for, tenha fé, porque a fé do lixão nasciplou. Rapaziada, é jogo da vida, hein, rapaziada? Começou, hein, rapaziada? Centralizando tudo que você vai fazer dentro de casa. Aí, estamos descontraindo aqui, mas aí, já começou, rapaziada. Inteligência, alegria, responsabilidade, profissionalismo. Vamos que vamos, rapaziada, confio em cada um de vocês. Qual a palavra que a gente tem mais pensado, mais colocado na nossa roda? Inteligência e vontade. Inteligência. Rapaziada, a sua perna não vai jogar se você não pensar. Sua perna não vai corresponder se você não mentalizar tudo que você vai fazer. Não vai corresponder, esquece. Se você não estiver calmo, se você não estiver em paz, se você sentir a pressão que ia jogar um jogo grande como esse, sentir muito, ficar ansioso, isso vai te atrapalhar. Tira o peso das costas. Inteligência para jogar. Inteligência a partir desse momento. Inteligência, mano. Calma. Sem desespero. Sem desespero, nosso time está encaixado, peraí, cara. Nosso time está encaixado. Está um correndo pelo outro, mano. Está lindo de ver, velho. É manter, é manter, é calma, sem desespero, sem afobamento, sem nada. Nos primeiros 15 minutos a gente já conversou, vamos tirar lá em cima. Os primeiros 15 minutos. Os caras não vão entender nada do que está acontecendo. Quem estiver na frente, os primeiros 15 minutos, principalmente, a gente vai amassar. Vamos topenar os caras, rapaziada. Vamos topenar os caras. Para os caras entrarem assustados no campo para ver que quem manda no campo é nós. Quem vai mandar hoje no campo é nós. Quem vai editar o jogo é hoje é nós. Rapaziada, só queria deixar uma mensagem aqui, rapaziada. Aqui, recomporando o que o alemão falou. Tem que jogar com inteligência sim, mano. Mas aí, uma coisa que nós temos certeza. Os caras não podem ter mais vontade que nós em nenhum minuto. Todas as bolas são nossas, rapaziada. Todas as bolas são nossas. Certo? Vai ser poucas ideias para os caras hoje. Os caras não vão aguentar com nós, rapaziada. Ei, faz lá na frente, Cavine. Aqui atrás ela não vai tomar, atrás ela não vai tomar, certo, Leonan? Certo, Andrei? Certo. Só faz a porra lá da frente, lá, que atrás ela não vai tomar, rapaziada. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Um, dois, três. Pagão do céu do céu, santo de cá, seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso rei, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, fome no céu, roupa nossa, que é a vida do meu Senhor. Perdoa a nossa fé, assim como nós perdemos a questão do indigo. Não deixe a perdação, vai de mal, amém. Tinha, caralho. Ei, um, dois, três, caralho. Jou. 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 .